Conexão, as notícias que rolam por aqui. Você já sabe que nossa instituição está integrada à plataforma Google for Education? A grande novidade agora é que todos os nossos alunos têm acesso a um e-mail institucional. Para habilitar é muito simples, basta acessar gmail.com e entrar na conta com seu primeiro nome, por exemplo, João Henrique Souza Santos terá o e-mail joao.santos.edu.br. A senha temporária é google.2019, mas você precisa alterar após o primeiro acesso. Além de interagir com o professor, você tem espaço de armazenamento ilimitado na nuvem. Boa, né? Então, fique esperto porque essa é a principal forma de receber os conteúdos e orientações das aulas. Corra para habilitar o seu e-mail institucional. Pode ser direto do seu celular ou de qualquer computador. Se você tiver dúvidas, mande um e-mail para o suporte arroba unisantana.edu.br. É o Unisantana mais perto de você. E aí E aí E aí E aí